Música E nós estamos aqui em Santos, na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos, na posse da Associação dos Empresários da Constituição Civil da Baixada de Santis. Estamos aqui com o nosso presidente, o Matheus Muniz Elias Teixeira. É um orgulho muito grande, aliás, um jovem presidente, né? Meio, mais ou menos, mas é um orgulho muito grande realmente assumir a frente da SECOB, uma instituição que já tem, esse ano faz 42 anos, né? E é uma instituição que tem até hoje todos os seus fundadores presentes. Já participo da SECOB assiduamente há uns 16 anos já, e a gente vem em diretoria, fui vice-presidente do Besquisa. Então, na verdade, é um caminho que a gente vai trilhando aos poucos, né? E agora surgiu a oportunidade de tornar presidente. Então, hoje estamos presidentes. Matheus, quais são os principais pontos aí, objetivos que você tenciona enquanto presidente, de buscar para você poder colocar como um objetivo ali para poder alcançar enquanto presidente? O principal, um dos objetivos é, dentro das comissões, tentar junto à prefeitura dar uma aprimorada na lei de uso e ocupação dos solos, toda essa parte de planejamento urbano, e também introduzir de vez o processo digital, que com isso vai trazer muito mais celeridade ao projeto de aprovação, licenciamento das obras. Hoje em dia ainda é um processo todo manual, então demanda tempo, e com isso acaba, que a pessoa leva, às vezes, seis meses, sete meses para estar aprovando o projeto. Quanto a tecnologia hoje tem participado e tem feito essa evolução dentro das construtoras, dentro da construção civil? A tecnologia, ela tem um papel fundamental de entrega, de celeridade, de cada vez mais ser mais precisa. O quanto você tem buscado de tecnologia e o que tem trazido hoje para a construção civil aqui na nossa região, Matheus? A tecnologia influencia muito no tempo de obra, e principalmente na parte que hoje em dia a gente tem muito mais recurso de ensaios laboratoriais, então a gente consegue adiantar processos, equipamentos, maquinários, sistemas de fiscalização, sistemas que fazem controle e gestão de obra, então com isso você consegue ganhar muito tempo, que antigamente você perdia, então consegue adiantar bastante o processo. Olha, o Matheus falou uma coisa muito interessante na posse, quando ele fala que às vezes você tem um destaque um pouco mais em relação ao porto, ao desenvolvimento do setor portuário, mas a construção civil que está no seu dia a dia, quando você para numa esquina, você olha, você sempre vê uma construção. Santos virou um canteiro de obras, porque não tem um bairro hoje que não esteja levantando um empreendimento, seja comercial ou residencial, Matheus. Então, Santos realmente no ano agora de 2023, a gente teve muitos lançamentos, e na verdade esses lançamentos ainda vão aumentar bastante, porque tem muitos lançamentos ainda. Vai aumentar ainda mais, Matheus? Vai aumentar bastante. Então a gente com certeza vai extrapolar os números de 2021, 2022 com muita folga, com muita folga. E na verdade a construção civil gera muitos empregos imediatos, e todo o dinheiro que é gerado pela construção civil fica nos municípios, não é um dinheiro que vai embora. Verdade. A nota fiscal é tirada aqui, né, Matheus? A nota fiscal é tirada aqui, então o ISS fica aqui, você pega um terreno com quatro casas, se você tinha quatro IPTUs, viram cem IPTUs. Então a receita que isso gera para o município é muito grande. E também hoje em dia, mais ou menos entre 19 e 20% de toda a força de trabalho da cidade e dos municípios está completamente ligada à construção civil. Olha, deixa eu colher aí a impressão aqui do Ricardo Besquisa, que foi o presidente do SIDUSCOM, agora da SECOB, na verdade, passando já esse bastão, mas é o presidente do conselho. Quer dizer, sai da presidência da SECOB, mas assume a presidência do conselho, é isso? É, isso é uma tradição na associação, na nossa entidade, para poder haver continuidade e perenidade nos próximos anos. E poder passar as experiências para as pessoas que vêm ocupando os nossos lugares. Vamos fazer um balanço aí, vamos fazer um balanço aí dessa gestão, que foi uma gestão que enfrentou a pandemia, que é a retomada, se bem que a construção civil, ela continuou pujante mesmo nesse momento. Dá para fazer um balanço aí do trabalho de vocês? Eu acho que o principal trabalho da gente foi poder participar desse conselho da prefeitura e não parar as nossas atividades, e ajudar com as nossas experiências as outras atividades para continuar em produção. E foi bastante interessante esse período, que a gente trabalhou junto com a prefeitura. Como é que você enxerga os próximos anos em termos de construção civil? Porque a gente tem visto o mercado se mobilizando, vários lançamentos acontecendo, a gente vê uma movimentação significativa na nossa região. No Guarujá, em Santos, na Praia Grande, a gente percebe esse movimento acontecer hoje. O que você atribui a isso? Você acha que a Baixada tem conseguido captar novas pessoas, novos moradores aqui para a Baixada? Isso vai acontecer naturalmente. As cidades com qualidade de vida vão continuar a receber as pessoas que têm essa possibilidade de trabalho remoto. As pessoas vão se aposentando também, vão querendo fazer essa transição para lugares mais tranquilos, e bem desenvolvidos. O mercado imobiliário é resiliente, mas o que vai acontecer nos próximos anos é que nós vamos ter que fazer uma adaptação aos novos governos, às novas diretrizes, e se adaptar aos juros. Se não houver juros baixos, a construção diminui o ritmo de construção. Há uma preocupação do governo, isso em nível federal e estadual, de perceber que realmente o imóvel, a casa própria, o sonho, como o próprio Matheus colocou na posse, ainda realmente é o verdadeiro sonho do brasileiro, das pessoas, de ter o seu imóvel próprio. É uma enorme quantidade de população, não tem habitação própria. E com juros baixos, com os programas de governo, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amaral, seja que nós for, movimenta a indústria da construção, e o segmento, a gente costuma falar, vai de um prego à lâmpada. A cadeia produtiva é enorme, movimenta uma série de indústrias. O deputado estadual Tenente Coimbra aqui conosco, presente nessa cerimônia, que é muito importante. A construção tem um aspecto fundamental em qualquer desenvolvimento. Se você não tiver um desenvolvimento com a construção, com pavimentação, com infraestrutura, é de fundamental importância para você poder ter uma condição muito importante para qualquer região. E eu sei que você rodou o Estado inteiro. O quanto você enxerga essa importância da construção civil em qualquer região hoje do Estado de São Paulo? Sem sombra de dúvidas. Eu falo que só tem dois tipos de governo, os que escutam a iniciativa privada e os que estão fadados a fracasso. E a construção civil, principalmente dentro dessa questão, dessa interlocução com o poder público, é de suma importância. Hoje você já não faz nada sozinho. E eu acho que Santos é um grande case disso. Dessa parceria da iniciativa privada da construção civil com o poder público, do que pode fazer, do que está sendo feito. Eu acho que isso é simbolizado o número de autoridades que se fazem presente hoje, das mais diversas esferas, prestigiando essa nova posse, trabalhando junto, escutando novos projetos, que vai desenvolver a cidade de uma maneira geral. A gente percebe, o Matheus ainda é muito jovem, e você também é muito jovem, a gente percebe essa nova geração participando, seja na iniciativa privada, seja no poder público. A importância disso e essa oxigenação, tanto no poder público, como também na iniciativa privada. Eu acho que é uma nova visão. Obviamente, isso anexado à qualificação. Não adianta ser seu jovem se não tiver a qualidade e não estiver preparado para exercer a função que for designada. E o Matheus, que é meu xará, tenho certeza que é muito bem qualificado. Teixeirão, que é seu pai, enfim, tem toda a sua construção também dentro da empresa. Então, tudo bem relacionado. Eu tenho certeza que ele vai fazer uma excelente gestão, juntamente com todo o comitê. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma parceria muito próxima dentro da Assembleia e daquilo que cabe a mim, ajudar a partir da iniciativa privada e trazer a iniciativa privada para ajudar o público. Dentro desse seu segundo mandato, quais são os principais focos de atuação? Como é que você vai atuar nesse segundo mandato? Vai dar continuidade àquilo que você não concluiu no primeiro ou vai abrir novas frentes? Qual vai ser a sua linha de conduta nesse segundo mandato, deputado? Eu acho que ambas as coisas. Nós temos pautas aqui, principalmente regionais, que estão há décadas paradas. Hoje eu sou o presidente parlamentar da frente pela Baixada Santista. Então, temos casos como, por exemplo, o ML de Santos parado. Duplicação da curva do S, quanto tempo a gente discute isso? Ligação seca, quanto tempo a gente discute? Os problemas do sistema enchente imigrantes, que está hoje super lotado. Você precisa criar válvulas de escape. Você precisa, hoje estava com o governador almoçando com ele, falando, inclusive, da ligação férrea, que a quarta etapa seria a ligação São Paulo-Santos. Então, tudo isso vai ser nosso foco regional e nossas pautas, que querendo ou não são mais inerentes à minha questão ideológica, como a escola cívico-militar, entre outras coisas. Coloquei a impressão aqui do prefeito de São Vicente Caia Amado, que veio prestigiar aqui a posse do novo presidente, o Matheus Muniz Elias Teixeira, que é uma satisfação muito grande. E São Vicente tem uma participação direta. Na verdade, a SECOB também participa lá nos conselhos, nas decisões. Quanto é importante hoje a construção civil dentro, hoje, do poder público, prefeito? Bom, para a gente é uma alegria poder estar aqui prestigiando toda a nova diretoria, Matheus, são parceiros da cidade. Desde o meu primeiro mês de governo, nosso objetivo sempre foi buscar quem mais entende na área da construção civil para nos auxiliar nas mexidas na lei de uso e ocupação do solo, plano diretor, todas as alterações necessárias a se fazer para que a cidade tenha um bom ambiente de negócios e possa se desenvolver. Então, a gente está a todo instante, porque sabe que as cidades mudam, buscando caminhos para que o construtor volte a se interessar por São Vicente, entenda que a cidade está preparada para recebê-los. E a associação tem um papel fundamental nisso. E uma coisa que é muito importante, São Vicente, destacar, é que vocês têm uma coisa que chama-se áreas. Áreas disponíveis para construção em locais ainda privilegiados. É nessa linha, nesse pensamento que vocês entendem de trazer novos investidores, construtores para poder alavancar esses empreendimentos, prefeito? Exatamente. A gente tem uma área continental que é muito forte ali em termos de áreas disponíveis, que tem uma população que tem interesse, sim, em novos empreendimentos ali. E também tem alguns eixos da cidade que a gente entende que a verticalização é o caminho. Por exemplo, a linha amarela, um eixo que passa o VLT. Eu entro na minha cidade, fico vendo ali uma série de espaços que, sem dúvida nenhuma, são espaços atrativos para a construção civil e a gente quer cada vez mais gerar oportunidade. Fizemos alterações, mexendo ali em potencial construtivo, uma série de melhorias, ouvindo quem mais sabe para poder acertar mais e fazer a cidade gerar emprego e bons negócios. Eu tenho percebido o seu movimento muito focado em termos da saúde. Como é que o senhor tem se debruçado sobre a questão da saúde, de novas construções, novos equipamentos? Porque isso é uma coisa muito sensível à população. Como é que o senhor tem mexido nessa questão da saúde? Eu tenho percebido que o senhor tem se debruçado muito sobre esse tema. As pesquisas indicam que as pessoas, quando vão escolher um local para morar, sempre se preocupam em ver o que tem por perto. E os equipamentos de saúde são definidores. Hoje eu posso dizer para você que São Vicente tem um hospital. A gente está próximo de dar um fim no CREI, mas a parte hospitalar do CREI já não está mais ativada. Toda ela está no Hospital do Vicentino. Eu dobrei, em dois anos de administração, o número de leitos disponíveis na cidade. A gente inaugurou um pronto-socorro do Rio Branco na área continental e muito em breve a gente vai dar um fim no CREI e inaugurar um pronto-socorro central. Ou seja, a cidade está crescendo e mais do que crescendo, ela está se estruturando, se organizando para ter um atendimento de saúde digno para quem vai morar lá. Escolhei a impressão aqui da vice-prefeita de Santos, Renata Bravo, que veio prestigiar aqui a posse. E aí a gente fica muito feliz que no Mês da Mulher é impressionante como a vice-prefeita tem se desdobrado de manhã, de tarde, de noite, aos finais de semana, justamente para poder dar conta. E está nesse momento importante que a construção civil tem um papel fundamental aqui em Santos, né, vice-prefeita? Sim, exatamente, né? O poder da construção civil aqui na nossa cidade e que ampliou, principalmente em função da pandemia, que a gente precisa dizer que enquanto todo mundo estava parado, eles estavam a pleno vapor trabalhando, gerando emprego e gerando condições de trabalho para essas pessoas, hoje a construção civil tem uma expectativa de ter no mercado de trabalho cerca de 30 mil pessoas. Então é um número extremamente expressivo para a gente falar de geração de renda no nosso município. Então hoje está prestigiando a posse do novo presidente aqui do Matheus, da SECOB, é também dizer que a prefeitura está à disposição para fazer parcerias e repensar o mercado e repensar como uma entidade pode nos auxiliar e como nós podemos auxiliar a entidade no desenvolvimento da nossa cidade. Agora, não só como vice-prefeita, mas como secretária da parte de Direitos Humanos, da Mulher, da Cidadania, quais são os principais motos aí, desafios, enquanto secretária? São muitos os desafios, Flávio. Nós trabalhamos com e temos um desafio de falar de violações de direitos todos os dias. Todos os eixos dos quais a gente trabalha são eixos onde tem os direitos violados. Então acho que o nosso maior desafio hoje é estabelecer política pública para o município de forma que garanta direitos para esses temas, por exemplo, como o idoso, como a pessoa com deficiência, como a mulher, como as questões raciais, a diversidade, todos esses temas. Então só de falar dessa forma você já pode ter a noção de quantos desafios nós temos. E a gente fala muito de uma mudança de sociedade. Então é trabalhar todo dia para que essa mudança da sociedade aconteça e plantamos a semente para poder colher os frutos em breve. Legenda Adriana Zanotto